Todos os ex-concorrentes vão ser convidados, Joana revela planos para o seu casamento. Joana Schreier está a noiva de Ricardo Pereira e estão nos preparativos para o dia do casamento. Joana Schreier está a noiva de Ricardo Pereira e tem partilhado com os seguidores alguns dos preparativos para o dia do enlace. Ao responder algumas questões dos seguidores, na sua conta de Instagram, a ex-concorrente do Big Brother revelou que ainda falta muita coisa para o grande dia. Numa outra questão, Joana Schreier afirmou que estão indecisos relativamente à lua de mel. Temos duas ideias. Ou será Brasil ou Bali, esclareceu. Todos os ex-concorrentes do BB vão ser convidados para o vosso casamento. Foi outra das perguntas realizadas pelos fãs? Se todos os ex-concorrentes das duas casas onde estivemos fossem convidados dão 41 pessoas. Mas os companheiros e alguns têm também filhos dá volta de 75 ou 80 pessoas. Como é óbvio, é impossível e insustentável convidar toda a gente por muito que até quiséssemos. Respondeu, afirmativamente. Ora veja.